Estimativa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento aponta um crescimento de 2,6% na safra de grãos 2013-2014. A produção brasileira de grãos da safra 2013-2014 deve alcançar 193 milhões de toneladas, número 2,6% maior em relação à safra passada. O principal destaque é a cultura de soja, que sozinha produziu mais de 4 milhões de toneladas. Outro destaque foi o trigo, que teve aumento de produção de 35%, alcançando 2 milhões de toneladas. Os números foram divulgados pela Conab, que também apresentou uma estimativa para a safra 2014-2015 de cana-de-açúcar, que deve chegar a quase 660 milhões de toneladas.